Olá, o Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí. Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Nós vamos falar um pouco da atitude hoje à noite e vamos falar um pouquinho sobre o conhecimento. Mas ele pode segurar uma coisa. Ninguém entra nesse negócio como diamante. Mas nós entramos nesse negócio acreditando que um dia nós podemos nos tornar diamante. E é isso que ele vai fazer hoje à noite. Se você está sentado aqui ou ali, ou aqui, ou lá em cima, que você pode ir diamante. É uma coisa mais importante que ele acha também. É por isso que ele está falando com esse grupo de pessoas aqui. Ele está falando apenas com o grupo, não quer falar com o grupo todo, quer falar com o outro vítulo aqui. Ele sabe o que é estar sentado aqui. Porque ele já sentou entre todos os assentos, só que isso aqui é um país diferente, um outro lugar. E ele sempre ficava pensando, será que os oradores estão falando para mim ou estão falando em geral, para as pessoas todas? Quando ele começou a ouvir os oradores como se estivessem falando pessoalmente para ele, as coisas começaram a mudar. E vocês têm feito as coisas maravilhosas aqui. Ele acha que não vai mudar muita coisa, ele acha que continuarei fazendo o que vocês estão fazendo aqui. Mas se você vai construir um negócio, construa um negócio com focalizando e com propósito. A maioria das pessoas pergunta a ele, quais são os segredos desse negócio? Essas são as mesmas perguntas que ele perguntou ao Brighard. As mesmas perguntas que ele fez ao Bill Childers. E a Hal Gooch. E eles não deram nenhuma resposta para ele. Eles disseram, não há nenhum segredo na realidade. São apenas as coisas que você faz todos os dias. Dia sim, todo dia, fazendo. que vai fazer você mover de onde você está hoje, até onde você quer ir. E é isso que ele vai compartilhar com vocês hoje. Não há segredo. Sucesso é um processo fácil. Quando você começa a dividir em componentes pequenos. Quando você começa a pensar em coisas na vida que você quer. E sucesso pode ser incluído nisso. Porque o sucesso é um comportamento que você aprende. Ninguém é nascido com sucesso. Eu estou feliz por isso, porque eu poderia ter perdido isso. Mas como nós nascemos, é como uma oportunidade. E é essa oportunidade que nós tomarmos vantagem dela. Que pode nos libertar. Se você quer ser sucesso, primeiro você tem que decidir o que você quer, o que você é disposto a pagar por isso, e depois pagar o preço. É um processo bem fácil. Se você está nesse negócio, e você é novo nesse negócio, você tem que estabelecer bem claramente o que você quer desse negócio. E escrever essas coisas. Constantemente ele fala com as pessoas que ele patrocina esse negócio. E quando ele pergunta o porquê eles estão fazendo esse negócio, ele tem respostas. E ele fica pensando, pode ser um pouquinho mais curto. Porque a maioria das pessoas não pensam grande o suficiente. Se você soubesse o que você, qualquer coisa que você escreveu no papel, que você pode estudar hoje à noite, tudo o que você escreveu hoje à noite, venha você, vai ser possível nos próximos anos, o que você escreveu no papel? A maioria das pessoas estão entrando nesse negócio hoje, e têm sonhos pequenos. E não tem nada errado com isso. Porque quando nós sonhamos pequeno, não é muito difícil alcançar esse tipo de sucesso. Ele diz às pessoas que sonham grande. A maioria das pessoas entram esse negócio, como ele também fez. Quando a mulher dele e ele começaram esses 11 anos atrás, apenas para conseguir coisas pequenas. Ele queria pagar algumas contas, algumas dívidas. Ele queria dirigir um carro mais bacana, viver em uma casa bem melhor, mandar as crianças para uma escola melhor, ter alguns dólares no banco, e ter uma vida um pouquinho melhor. Mas não uma vida como fossem umas férias constantes, apenas uma vida um pouquinho melhor. E eles caíram nessa, e essa coisa aconteceu muito rápido. Ele está nesse negócio agora por 11 anos. E durante esses 11 anos, tem havido grandes mudanças na vida dele. Ele vai compartilhar com isso daqui a alguns minutos. Mas eles tiveram que decidir o que eles iam pagar pelo futuro deles. Às vezes ele se perguntava a si mesmo, será que vale a pena desligar a nossa televisão? Será que vale a pena desligar a nossa televisão? É, vai valer a pena botar as varas de pescar para o lado? É, vai valer a pena vender esse pequeno barco que eles tinham? Vai valer a pena perder algum ajuste de sono? Ele até aprendeu como beber café. Ele está feliz que se preparou nos Estados Unidos porque o café brasileiro é muito forte. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, nós temos que mudar. E se você vai construir um grande negócio, você vai ter que mudar. E a mudança para a maioria de vocês não é nada fácil. Nós temos que começar a ler alguns livros. Ele viu ali na mesa ali atrás alguns livros maravilhosos. Os livros que nós lemos nesse negócio, ele acha que afeta a maior parte de nós aqui. Quando você lê um livro, um livro de positivo, positivo, de pensamento positivo, você está apto para ver dentro da mente uma pessoa de sucesso. E você quando começa a ver através da visão, você começa a ter um pouco de equilíbrio desse seu espírito. E nos livros que ele viu nessa mesa que está aí fora, são exatamente os mesmos livros que nós usamos nos Estados Unidos. São exatamente os mesmos livros que nós usamos nos Estados Unidos. São exatamente os mesmos livros que eles usam no negócio dele na Europa. E eu sei que se eles funcionam tão bem nesses outros lugares, eles vão funcionar tão bem aqui. Eles tiveram que decidir que eles iam desligar o rádio enquanto tivessem dirigido o carro deles. Que ele venha pegar algumas das fitas de música que ele tinha no carro dele e se livrar delas. E botar algumas fitas de pessoas que eram de muito sucesso no toca-fitas do carro dele. Era uma decisão que ele teve que fazer. Porque eu sei que quando a gente ouve as fitas, nós estamos aprendendo através de outras pessoas como motivar e como andar para frente nesse negócio. E eu ouvo as fitas o tempo todo. Agora, você tem problemas de agarrafamento aqui no Rio? Um pouco. Você sabe o que me ajuda a assistir as pessoas quando estão dirigindo os seus carros? E olhar para a expressão no rosto delas. Parece que quando vai entrar no carro, a maioria das pessoas começam a comer uma coisa bem picante. E parece que depois ele consegue chegar naquela pimenta bem picante mesmo e começa a ficar com raiva bem muito em breve quando estão dirigindo. E quando a vez que ele está, desde que ele entrou esse negócio ouvindo, se espina os negócios, ele entra nas ruas sorrindo. E algumas vezes motivados. E entusiasmados. E as pessoas começam a observá-lo e ficam pensando, será que eles são um pouquinho diferentes? Não há nenhuma... Não há nenhuma forma de perguntar se nós somos diferentes, porque nós somos diferentes. Porque a maioria das pessoas que vem dirigindo os carros aqui ao Rio ou em Miami, ou em Londres, ou na cidade do México, ou em Frankfurt, ou em todas as grandes cidades ao redor do mundo, a maioria dessas pessoas não tem controle sobre o futuro delas. E se você está sentado aqui, se você está sentado, e você está sentado, e você está sentado ouvindo essas fitas, você está fazendo alguma coisa sobre o seu futuro. Nós temos que aprender alguma coisa sobre usar nosso tempo de uma forma inteligente. E fazer, marcar horas com antecipação. Para usar nosso telefone. E se levantar e se encontrar com as pessoas. que querem mais da vida também. Nós temos que fazer mudanças em nossas vidas. Nós temos que vir a seminários como esse. E as pessoas perguntam a mim, Steve, por que você vem a um seminário como esse? Porque quando você observa as pessoas passando aqui pelo palco, você acredita que esse negócio é possível. Ele se lembra do Tim Foley e costumava sentar lá atrás. Em muitos seminários, o Tim Foley sentava lá atrás. E às vezes ficava perguntando para eles mesmos, isso aqui pode acontecer algum dia? E você olha para o Tim e o Connie Foley hoje, eu acho que está acontecendo para eles. Ele se lembra quando ele ficava por trás aqui nos bastidores, assim que ele se tornou distribuidor direto. E o Carlos e a Carmen Marin, a esposa dele, estavam também lá atrás. E eles perguntavam a mesma coisa, você acha que isso vai poder acontecer para nós? E eles viam algum diamante se levantar e começar a falar. E então eles começaram a observar, a notar. Que aquele tempo não era diferente do tempo que eles estavam. E apenas quero que vocês observem, que os oradores que vocês veem aqui, vindo aqui hoje, que têm vindo e compartilhar a experiência com vocês, não são diferentes de vocês. E pergunte a vocês isso. Isso acontece para Carlos e Carmen Marin? Dez anos atrás, você deveria ver o estilo de vida deles. Eles agora vivem numa bela casa à beira da água. É exatamente onde os barcos, né, dentro de uma interposta vão em Miami. Um belo jardim. E essa casa tem mais ou menos 20 quartos nela. E uma grande piscina na parte da casa. E carros de luxo na porta da casa. E ele costumava conversar com o Carlos no bastidor, será que isso vai acontecer um dia para nós? Ele espera que vocês estejam fazendo a mesma pergunta para vocês mesmo. E ele encontrou esse garotão que tinha 23 anos de idade. Não, não, 23 and a half years old. Chamado Terry McEwen. Quando você tem 23 anos, você quer ser vinte e três anos e meio. E você sabe, esse cara nunca perguntou a ele mesmo se algum dia ia funcionar para ele. Porque ele se desenvolveu com muitas pessoas e quantas pessoas aqui nesse salão. Para ter certeza e saber que isso aconteceria um dia para ele. E ele olha para essa bela casa hoje em Orlando. Que Terry e Yvonne, o neném deles, acabaram de construir. E isso é uma casa dos sonhos, qualquer padrão que você possa imaginar. Ele espera que vocês perguntem a vocês mesmos, o que vai acontecer para vocês? Porque se vocês estiverem fazendo essa pergunta, você quer que aconteça para vocês. As pessoas aqui nesse salão, que estão apenas aqui para assistir, e não para participar em espírito, podem não conseguir levar a mensagem que ele quer levar vocês hoje à noite. E esta é a mensagem. Há lugar para você, naquele livro, como diamante. Não há uma pessoa nessa sala. Não há ninguém aqui nesse salão que você fizer o trabalho, e não é um trabalho fácil às vezes, vai haver inconvenientes. Você vai ser desafiado. E você às vezes vai ficar pensando, será que eu posso andar um pouquinho mais? Mas o que ele descobriu, aquilo que está dentro do seu coração, é aquilo que você vai fazer. Porque é isso que todos os diamantes têm feito. Como você começa o seu negócio? O que é importante fazer no começo do seu negócio? Nós temos um programa chamado Quicksilver. E eu vou explicar como o Quicksilver se identifica com o seu negócio em uma grande... Antes de você se tornar um Quicksilver, há algumas coisas que você tem que fazer. Se você está nesse negócio, e você não está usando todos os produtos que você pode usar, e na opinião dele, está cometendo um erro. Porque ele pode dizer uma coisa para vocês, se você não usa os produtos, ninguém no seu grupo vai usar os produtos. Porque você pode ensinar as pessoas a fazer coisas que você mesmo está fazendo. E eu não acredito que as pessoas iam notar. E uma vez ele teve uma sessão de treinamento na casa dele, e ele teve algumas pessoas que vieram. E a minha mulher dele sempre perguntou, eu imagino se as pessoas perdem sua atenção se eles usavam os produtos. E eu vi numa fita que quando as pessoas vêm à sua casa, eles vão e olham no armário embaixo da pia, eles olham na lavanderia, eles olham nos armários em cima das pias, mas ele não acreditava nisso. Então a mulher dele pegou uns pedaços de pita, foi no banheiro, e colocou nas portas. Ela foi na cozinha, colocou nas portas também. Ela foi na lavanderia, colocou na porta também. E eles tiveram a reunião. E assim que a reunião acabou, todas as pedaços de pita foram rasgadas. As pessoas olham, e estão observando. Cabia a eles estabelecer o exemplo correto. As pessoas perguntam, Steve, você é um diamante agora. E ele diz, ok, né? E eles dizem, você tem alguns clientes? E eu digo, claro. Ele diz, sim. Ele não gastou muito tempo com clientes, mas ele não vai dispensá-los também. Porque esse é um negócio que volume conta. Ele acha que é importante as pessoas terem alguns clientes. Mas o dinheiro grande é construir na organização, construir na rede. Então eu sei que se você usa seus próprios produtos, e tem alguns clientes, você pode começar apropriadamente. E daí, para onde nós vamos? Quais são as coisas que ele acha que é realmente importante? E se você não pode ver esse quadro, não se preocupe. Porque você não vai entender da mesma forma, não tem problema. E o que ele escreve também não entende. Mas funciona da mesma forma. Mas veja isso. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer, se realmente vocês querem fazer esse negócio, é fazer uma lista de candidatos. E ele acha que com os líderes que nós temos aqui, não, você já sabe fazer isso. Mas ele quer que você ouça isso novamente. Quem você coloca nessa lista? Você coloca seus amigos. E não só com quem você tem, mas com as pessoas que você gostaria de passar mais tempo. Você coloca seus parentes. Você coloca seus colegas de trabalho. Você coloca as pessoas que vão acompanhar os eventos esportivos. Você coloca as pessoas que você compra seus carros. Que você conseguiram outras coisas. Se você tem um advogado, você coloca lá também. Se você tem um contador, você coloca lá também. Você coloca seus médicos. Você coloca seu dentista. Você coloca os professores para seus filhos, se você tiver uma escola lá também. Se você for à universidade, você coloca seus professores lá também. Você coloca as pessoas que você gastou dinheiro e tempo com você coloca nessa lista. Porque eles estão exatamente procurando como eles estão procurando também. E você coloca todas as pessoas na lista. Porque essa lista vai ser de importância vital nos primeiros seis meses dos negócios. E depois o que nós fazemos? Depois nós começamos a mostrar o plano. Agora, deixa eu te contar sobre mostrar o plano. As pessoas perguntam a ele se ele aprendeu a mostrar o plano muito rápido no negócio. E a resposta é sim. Porque ele observou dessa forma. Porque ele olhou dessa forma. Ele sabia que ele podia mostrar o plano. Que ele podia ter mais controle no negócio. Ele não queria esperar pelo patrocinador para mostrar para ele. Ele não queria esperar pelo distribuidor direto, que naquela época era o Brighard. Ele queria mostrar o plano. Então, ele levou uns pequenos cartões. Ele pegou a caneta dele. Começou a tomar notas. Quando ele viu o plano. Ele viu o plano três vezes. E ele tomou algumas notações naqueles cartões. Na quarta vez, ele mostrou o plano. Não foi um plano muito bom. Na verdade, foi um plano terrível. Durou três minutos. Eu não sabia o que dizer. Eu não conseguia ler os cartões. Então, ele desenhou alguns ciclos no plano. Eu disse que nós podemos só ficar ricos. E nós podemos só ficar ricos. E isso é chamado Amway. Foi suficiente. E, afortunadamente, a esposa dele. Dirigindo-nos e volta para casa naquela noite. Ela disse para ele que foi o melhor plano que ela já viu na vida dela. E o mais rápido. Eu estou feliz que a esposa dele pode ter o que dizer para algumas pessoas. Porque era o que ele precisava dizer. Eu precisava ouvir. Mas ela estava dizendo a verdade em respeito a isso, na verdade. Foi um plano muito bom. Porque foi melhor do que não ter nenhum plano. E é isso que ele quer que vocês entendam. O único plano ruim É o não ter nenhum plano. E se você estiver esperando pelo tempo certo Mostrar para os seus amigos, para os seus colegas E as pessoas que você respeita e vocês gostam Se você está esperando para aquela hora perfeita Essa hora perfeita nunca vai acontecer. Agora é o único momento que você pode mostrar esse plano. Ele descobriu muito tempo atrás Que ele tinha muito mais controle do presente Do que ele tem do futuro distante Em relação à ação. E as pessoas ficam preocupadas Porque as outras pessoas pensam É a medida da qualidade do seu plano Não se preocupe quanto a isso Porque vocês estão fazendo a sanção final E depende deles Eles querem entrar Vocês não entrarem, não se preocupem Porque você já está aqui E você está na ditada para o sucesso E se eles quiserem entrar nessa mesma estrada Eles vão ter que entrar também Agora veja isso Vocês vão ter que mostrar o plano E o que nós vamos fazer com as pessoas Que estão começando a entrar também Nós temos esse programa chamado Quicksilver E aqui é o programa Quicksilver E isso é porque é tão importante Aqui está você Eu aprendi isso Aqui é você Para mostrar o plano Você precisa ter Um padrão para seguir Ou você precisa ter um setor Estabelecido um plano Para construir o seu negócio A partir do qual você vai construir o seu negócio Nós começamos a patrocinar pessoas E não é difícil fazer isso Você coloca uma pessoa Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Você está no caminho Você está na trilha certa E o que nós estamos tentando fazer A medida que nós colocamos oito pessoas Nós começamos a colocar pessoas em algum desses grupos E que grupo nós escolhemos Nós escolhemos o grupo Os grupos que se escolhem Porque quando ele olha para as pessoas Ele está olhando para as pessoas Que querem fazer as coisas acontecerem agora Ele não vai esperar por essa pessoa lá em cima Eles entram no dia um e tem um sonho E no dia dois Eles têm algum tipo de problema grande E não vão construir o negócio E essa pessoa ali Eles entram nesse negócio E patrocina uma ou duas pessoas Eles botam seu primo lá Seu cunhado Mas eles querem esperar um pouquinho também E esse aqui Patrocina uma pessoa E eles vão esperar que essa pessoa vá diamante sozinha Vão esperar por muito tempo E esse lá Diz a você Que eles vão começar Depois do Natal Eles apenas não dizem que Natal Tudo bem E aquele lá Pega aqueles kits muito bacanas que a Amway tem E ele sabe que esses kits estão lá Porque nós temos todos os outros negócios Esse kit especial Não tem nenhuma marca especial E não tem nada dentro que você pode identificar Mas nesse kit tem algo Que faz a pessoa mudar o número de telefone dela Talvez muda o seu adereço Talvez desapareça completamente Talvez desapareça completamente Porque tem pessoas que compraram o kit E depois da primeira noite Você nunca mais vê essa pessoa Não sabe o que acontece Mas ele tem esses kits Talvez as pessoas se mudaram para a mesma cidade E eles apenas não sabem que cidade é Não estão mais aqui E essa pessoa aqui Eu vou assistir Eu vou olhar um pouquinho Vou cantar a ouvir O que você pode Essa pessoa aqui Diz pra você Deve ser uma coisa fácil pra você fazer Eu não acho que isso é uma coisa que eu possa fazer Mas esse lá Diz Eu vou fazer Eu vou fazer agora E é esse tipo de pessoa que nós estamos procurando E nós começamos a trabalhar com essa pessoa E nós possuímos algumas pessoas para ele Qual é o nosso objetivo com essa pessoa? Ajudar essa pessoa A também a Quicksilver E quanto tempo leva pra tomar Quicksilver? Três meses? Dois meses talvez? Algumas pessoas fazem um mês Depende de vocês E depois nós estamos desenvolvendo um novo Quicksilver ali Talvez nem todos se torne Quicksilver Talvez essa pessoa ali embaixo não faça Ele faça o sinal de alguns Mas nós vamos continuar a dirigir esse grupo abaixo E quão em profundidade nós vamos? Dez em profundidade Porque eles sabem que se nós formos em dez em profundidade Nós vamos encontrar um outro Quicksilver Porque nosso alvo Não é apenas nós mesmos nos tornarmos Quicksilver Mas ajudar outras pessoas a se tornarem Quicksilvers também Enquanto você está fazendo isso Alguma das pessoas que estão apenas atrás e observando Eu não quero ficar assistindo mais Me ensine como desenhar os círculos E alguma coisa começa a acontecer na organização deles também E seu negócio começa a mover Você começa a partir de encher uma fileira aqui num seminário Começa a encher duas filas Depois quatro filas E as coisas começam a acontecer Mas se você tem apenas uma perna Você não vai tomar vantagem de todas as possibilidades nesse negócio Porque apenas uma perna Não é muito estável O seu negócio não é muito seguro com apenas uma perna Como nós conseguimos a segunda perna? Vai Quicksilver novamente Nos próximos três meses O que nós fazemos então? Nós começamos a colocar mais pessoas no negócio Quantas pessoas colocamos frontalmente? Quanto? Ok Então nós começamos a colocar essas pessoas novamente E nós colocamos mais E nós colocamos mais E lembra aquele cara lá em cima Que não vai construir esse negócio E esse aqui Sponsor o primo E o cunhado E esse aqui também E eles conseguem um cliente E eles conseguem um distribuidor E eles estão esperando para o distribuidor para ir a diamante E esse ali Eles dizem que no próximo Natal ele vai entrar E esse lá Feita aquele kit especial Você vai embora e nunca mais se vê de novo Esse aqui está olhando Está esperando Mas encontra o outro ali E diz Eu vou construir isso agora E se você diminuir Nós vamos atropelar você É música para os ouvidos dele É melhor que eles se tornem bem rápido Se você quiser pegar ele E nós vamos começar a trabalhar com essa pessoa E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ajudar essa pessoa a se tornar quicksilver novamente Quanto vocês têm que patrocinar? Pensa sobre isso Nós temos um grupo agora Que não se apoge muito Nós temos um grupo que se levanta nos seus próprios pés E nós temos um grupo que pode se tornar muito lucrativo Porque quando você constrói três pernas fortes Nós vamos tomar muitas vantagens de diferentes formas de fazer dinheiro nesse negócio Você vai lá fora E você constrói esse negócio Terça, quarta, quinta, sexta, sábado Domingos de estar um pouquinho Mas de noite você constrói também E na próxima semana Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tarda A pessoa começa a dizer que você é um fanático Mas ele não é um fanático falido Então vamos fazer essa negócio novamente E depois o que? Daí você se torna um pérola Por que você se torna um pérola? Porque você ajudou essa pessoa aqui e agora se torna o que? Essa pessoa se torna o que agora? Essa pessoa se torna um direto Agora você tem um dedo Ele se torna um dedo E esse D-Legue se torna o que? E esse D-Legue se torna o que? Não é Quicksilver mais, é o que? E essa C-Legue não é o que? Não é só Quicksilver mais Não é só Quicksilver? É apenas um dedo direto também Agora você tem três diretos E você está no caminho E você continua trabalhando nesses grupos E você continua procurando mais pessoas que querem ir Quicksilver Você continua procurando mais pessoas que querem se tornar Quicksilver Procurando por mais pessoas que querem construir esse negócio no futuro E esse D-Legue se torna direto por seis meses E esse D-Legue se torna direto por seis meses E esse D-Legue se torna por seis meses Ele pagou todas as dívidas dele Não mais dívidas E teve todos os dois filhos dele em escolas privadas No fim do primeiro ano como Esmeraldas Para o presente de aniversário da mulher dele Ele comprou um novo Mercedes Deu pra ela Não tem pagamentos A vista É isso que você pode fazer As pessoas perguntam aí se é possível Ele era apenas um piloto antes desse negócio Ele vivia numa casa bonita Dirigia um carro legal Não muito bacana A mulher dele tinha um carro Tudo bem Achei muitas dívidas Eles ficavam pensando às vezes Se o dinheiro duraria até o final do mês E a mulher dele é muito boa Fazer esse dinheiro durar Chicar esse dinheiro até o final do mês Quando eles se tornaram Esmeraldas Eles não tiveram mais se preocupar com isso Porque o dinheiro estava lá todo mês Isso é uma das coisas importantes nesse negócio Que é lá mês, após mês, após mês Não é uma coisa de apenas uma vez Agora Depois de se tornar uma Esmeralda Qual é o seu trabalho agora? Ajudar as pessoas a se tornar o quê? Se tornar Esmeralda E ajudar esse cara a ir o quê? E ajudar esse cara a ir o quê? Porque o que vai acontecer Nós vamos ter um direto Primeiro, apoiado por um direto Apoiado por um direto E sucessivamente também ali no lado E another one up here Remember those Quicksilvers? They go direct People that go Quicksilver Statistically, I can show you Most of the people that go Quicksilver Go direct in this business So you have a direct Back by direct Back by direct Then you have a pearl Back by a pearl Back by a pearl Then you have an emerald Back by an emerald Back by an emerald And then you don't worry about your future E depois não se preocupa mais Com o seu futuro Nunca mais Porque uma das chaves Uma das segredas desse negócio Sobre sucesso nesse negócio E Tim Foley é uma das pessoas Que mostrou a maioria Para reunir nós no caminho É ajudar o maior número de pessoas Que você pode Se tornar subestendidas Porque a maioria A maioria das pessoas Que você ajudar Quanto mais pessoas Que você ajudar E a maior parte Quanto mais pessoas Que você poder ajudar A se tornarem livres Mais livre e mais rápido Você vai se tornar também E outras pessoas Se perguntando a si mesmos É isso que é possível E agora estão talvez Enchendo a menos parte da fila Depois vão encher duas filas E colocam mais umas pessoas E depois vão encher quatro filas Colocam mais umas pessoas E enchem quatro filas E mais umas pessoas Entram no negócio E aprendem a fazer o negócio E enchem outras filas E entram outras filas E entram outras filas Lá na sessão toda E as vezes ele tem duas sessões Cheias E a medida que o tempo passa E esse salão aqui Vai acomodar Todas as pessoas No seu grupo Porque assim que esse negócio Funciona Não acredita que apenas Enchendo quatro assentos Ou dois assentos Pense em primeiro Encher a primeira fila A fila toda Depois duas filas Depois quatro Depois uma sessão Depois duas sessões Depois duas sessões Depois três sessões Depois todo o auditório Ele está convencido Que as pessoas aqui no Brasil Vão encher estádio de futebol Dentro de um ano Ele nunca havia acontecido Ele nunca viu esse negócio crescer tão rápido Como está crescendo aqui Você já notou que as pessoas Estão falando sobre nós aqui? As pessoas estão perguntando a elas O que as pessoas estão fazendo lá no Brasil? A maioria deles vão à praia o tempo todo Eles têm todos esses Marcos bonitos e Suntans O que eles estão fazendo com esse negócio? Ele descobriu o que nós estamos fazendo Nós estamos trabalhando duro Para conseguir nossos sonhos Porque é isso que toma para construir esse negócio Ele acha que vocês não estão aqui por acaso Eles acham que vocês não estão aqui Porque não tem nada melhor para fazer Segunda-feira-noite Porque há muitas outras grandes coisas Que poderiam estar fazendo também Ele acha que existe alguma coisa na televisão hoje Que vale a pena até assistir Ele sabe que tem muitos lugares bons para ir hoje à noite aqui no Rio Mas vocês escolheram não fazer isso Vocês escolheram fazer alguma coisa sobre o seu futuro E as pessoas não fazem isso por acaso Você tem um grande propósito Você está sentado aqui Talvez não Talvez você esteja com o seu sozinho Talvez você esteja com sua mulher Talvez você esteja com seus amigos Talvez alguém forçou até você um pouquinho para vir aqui hoje Mas você está aqui E eu espero que você acorde Que você está aqui Dirigindo uma coisa Que pode afetar milhares de vidas Ele sabe que a pessoa nesse salão aqui hoje à noite Que vai construir organizações grandes Ele não sabe quem vai ser essas pessoas Pode ser alguém sentado ali Ou aqui Ou lá atrás Lá no fundão mesmo Lá no fundão mesmo Ele gostaria que você pudesse escolher Mas ele não pode escolher Você pode se escolher E há pessoas nesse salão, infelizmente Que vai deixar a outra pessoa Roubar o sonho dela Você vai sair daqui E você vai sair daqui E você vai sair daqui E você vai pensar que grandes coisas vão acontecer para você E você acha que grandes coisas vão acontecer para você Mas amanhã de manhã Quando você está dirigindo para o trabalho E você está pensando sobre esse seminário E você não vai muito rápido Rapidamente como você gostaria de ver E a vez de dois ou três carros Se metem na sua frente E você tem que esperar um pouco mais tempo E você começa a duvidar um pouco E você pega o telefone amanhã E você liga para alguém que você sabe que vai ser seu primeiro distribuidor direto E ele vai apenas gracejar um pouco E vai dizer para você Me dá uma ligada de volta quando você se torna milionário Talvez eu dê uma olhada nisso E no dia seguinte Talvez aqueles produtos que você ordenou Não vem exatamente como você esperava E seu sonho é um pouquinho menor Mas até o final da semana Você não acredita mais que pode acontecer para você E isso é triste E vai dizer a vocês Toma isso Toma a coisa desse negócio Precisa de ação Precisa de ação Precisa de persistência E também toma Se tornar inconveniente Mas a coisa mais importante Toma acreditar Acreditar A crença é muito frágil E é muito perecível E essa é a razão Por que nós nos reunimos assim Porque toda vez que ele vinha para um seminário Um rally como esse Ele acreditava um pouquinho mais E ele sabe que as pessoas aqui nesse salão Se puder manter aquele sonho vivo Pode construir um grande negócio E onde você vai? É apenas construir uma organização de esmeralda é suficiente? É, talvez seja bom para algumas pessoas Foi suficiente para eles por muitos anos Vocês sabem se entrar nesse negócio No inverno de 1981 E quatro meses depois Se tornaram distribuidores diretos Tinha um grupo muito grande Estavam desenhando muitos círculos E no décimo terceiro ou quarta mês Se tornaram pérola Seis meses depois Se tornaram esmeraldas E ficaram como esmeraldas Por mais de seis anos Porque ele via pessoas Vindo-se dando diamantes Ele podia dizer É bom para eles Mas eu não acho que eu posso fazer isso Eu não acho que isso vai valer a pena Não sei se vai valer a pena E depois eu tive que fazer algumas escolhas Ele teve que se levantar e começar a desenhar outros círculos novamente Ele teve que levantar e começar a beber café novamente E dirigir aquelas quilometrais todas Gastando os pneus todos do carro Fazendo os telefonemas novamente Mas era um pouquinho difícil Porque ele já não tinha mais cotas Não tinha mais dinheiro Todos tomam pagos Ele tinha carros bacanas Eu estava apto para ir em qualquer loja E comprar roupas bonitas E ele começou a se acomodar por um pouco E algumas pessoas dizem Eu que estava pronto por isso E não precisava fazer mais nada Pode ser verdade Até que você vê um grande bando de pais e seus amigos se tornarem diamantes E as coisas começam a mudar As coisas começaram a acontecer na vida dele E talvez ele se tocou Que ele precisava mudar essas coisas Porque uma vez ele veio de mostrar um plano uma noite E ele tinha trabalhado aquele dia E as pessoas chatearam ele um pouco Steve, você está sempre falando sobre esse negócio Nós não vemos isso por muito tempo Você parece que está cansado o tempo todo Você está entusiasmado, mas você está cansado E ele falou, isso é verdade E ele começou a se questionar se estava fazendo a coisa certa Porque mesmo a Esmeralda começa a se questionar Como vai ser o seu futuro E ele se lembra uma vez vindo para casa E todo mundo estava dormindo Ele entrou no quarto do seu filho dele mais velho Ele estava dormindo Ele começou a se dizer Eu vou me assegurar que esse garotão Vai ter a oportunidade de ter uma boa educação E ele caminhou pelo corredor E ele entrou no quarto do outro filho E eu vi ele deitado na cama dele Ele era bem pequeno E agora ele é um adolescente Mas as coisas aconteceram para ele quando ele era jovem Ele teve alguns problemas quando ele nasceu Ele não pode ver muito bem Ele tem apenas uma bicha Ele não pode caminhar muito bem E muitas crianças faziam um pouco dele Mas ele é um garoto inteligente E ele é um garoto muito amável E ele olhou para ele E ele começou a mentalizar alguma coisa Que ele tinha uma obrigação Não apenas colocar o primeiro filho dele na universidade Mas eu olhou para o filho mais novo E eu vou ter certeza, segurar Que eu vou construir esse negócio grande o suficiente Que ele possa se tornar algo O que é que ele queira se tornar na vida Que nada vai segurar ele para trás E ele começou a construir esse negócio com novo entusiasmo E ele vai dizer uma coisa para vocês Por um tempo você constrói por vocês Você não tem as coisas belas que vêm com ele Depois você tem todas as coisas boas Boas joias Talvez um carro mais bonito Talvez você até possa mudar de casa E você vai continuar a construir por você mesmo Para você mesmo Mas vai vir um momento no seu negócio Que você vai começar a construir pelas pessoas que você ama E é isso E aí que custa o negócio para começar a mudar Porque pode dizer uma coisa para nós E não é apenas o suficiente construí-lo Para conseguir recompensas pessoais Porque depois de algum tempo não significa muito Constantemente ele se perguntava no último ano que ele se tornou diamante Nesse negócio é real Ele começou a pensar o que os diamantes fazem Como é que é a vida deles E depois se tornou diamante E as coisas mudaram E ele começou a pensar se realmente podem viver o estilo de vida Que as pessoas tanto falam sobre a vida de diamante como ela é Ele quer que todos nós, todos vocês Começam a fazer essas perguntas para vocês mesmos Como seria se eu me tornasse um diamante Como vai ser nessa próxima semana Onde eu iria na próxima semana, onde eu iria no próximo ano Como eu viveria As pessoas aqui no Brasil gostam de viajar Vocês gostam de lugares bons Gastam tempo com pessoas divertidas, alegres É bonito aqui no Rio de Janeiro E você pode viver sua vida toda em um lugar tão mais bonito como esse aqui Esse é o lugar que as pessoas trabalham a vida deles todas para vir aqui Mas quantas pessoas gostam de ir para um lugar bonito onde há neve, um sol da montanha, um lago bonito Talvez nesse barco tenha um barco que moviam motores elétricos para o barulho E talvez nesse barco que as pessoas que dêem um pouco de café com aquele creme em cima Com um pouquinho de canela em cima E você come aqueles biscoitos que não pode provar muito bem E você pode ouvir aquela música E você pode ver o sol se pôr atrás daquelas montanhas cobertas de neve Talvez você gostaria de se sentar com um projetista, um engenheiro E pedir a esse arquiteto que ele desenhe aquela casa especial Que você ficou bem imaginando por tanto tempo Talvez você queira ir para um corretor de imóveis E dirigir aqui ao redor da costa aqui em algum lugar Ou aqui perto das montanhas em algum lugar E encontrar aquela propriedade bem especial Talvez você gostaria de sentar com o seu gerente de banco E ter o seu gerente dizer para você Olha, temos um pequeno problema aqui Você tem muito dinheiro nessa conta É melhor começar outras contas Talvez você gostaria de levar sua mulher para fazer compras Talvez você gostaria de ir a Paris Talvez você gostaria de ir a Paris e ir a New York Talvez você gostaria de aparecer e ir para Nova York E começar a fazer compras em Nova York Talvez você gostaria de ir para casa por alguns dias E depois ir ao Oriente E ter alguns ternos bem feitos para você Ou talvez você gostaria de sentar com um administrador de alguma bela universidade E falar com eles sobre transmitir seus filhos para aquela escola E falar sobre como mandar seus filhos para aquela universidade E talvez você gostaria de sentar com seu chefe E dizer que as coisas vão ser um pouquinho diferentes Sem você Porque você vai embora Talvez você gostaria de ir em uma revendedora de carros E começar a caminhar pelos carros E você começa com aqueles que sem rádio E a pintura não é muito boa E você começa com os rádios E aquele vendedor começa a se seguir E você vai para os carros mais caros Mais caros E os carros mais caros E você olha aquele carro bem bacana Está lá no meio do salão E tudo que você tem que perguntar Ele apenas vai fazer apenas uma pergunta Onde estão as chaves? E apenas uma das coisas que ele pode fazer E as pessoas começam a fazer perguntar Para ele se a jornada vale a pena E tudo que ele pode dizer é isso Ele realmente não se lembra da jornada Porque as soon as we started to draw circles Realmente não era mais uma jornada Porque isso se tornou uma recompensa Porque a verdadeira recompensa é quando você sabe Para onde está indo no seu futuro E eu lembro que as pessoas começavam a encarnar nele no trabalho Eles ficavam gratejando a gente Algumas pessoas comentaram alguns amigos E eles falavam que isso é tudo que você e esse cara Tim Foley só falam nisso É só isso que você e esse cara Brighard só falam nisso Ou esse cara Carlos Marron fala Ou esse cara Terry McEwen É só isso que você fala O que você vai fazer no futuro E eles diziam para eles Desista disso Fica com a gente Fica quebrado com a gente Ele não ouviria as pessoas Três anos atrás ele largou o emprego dele Saiu de lá a última vez como homem livre E as pessoas ainda começam a ficar me encarnando nele um pouco ainda Uma das coisas que mais está divertida para ele agora É aí onde ele costumava trabalhar Perto do aeroporto Ele vê todos os pilotos com os quais ele costumava trabalhar E a razão pela qual ele vê essas pessoas Não é porque ele tem que ir lá e trabalhar também Porque ele tem que trabalhar pela área dele Daí até o hangar onde tem o avião próprio dele Ele tira o avião dele do hangar Ele começa a acionar aqueles motores Ele estaciona no táxi e o avião em frente do hangar onde ele trabalhava Eles costumavam dar cenário para ele antes Agora começaram a dar cenário menor Agora eles só olham Agora eles só viram as costas E tudo bem Porque ele deu a todos eles a chance De entrar nesse negócio E eles escolheram Que desistir do sonho De virar as costas do seu próprio sonho deles Não foi a escolha dele Foi a escolha dos amigos dele E as pessoas começam a perguntar Valeu a pena Você tem que fazer uma pergunta para vocês Você faz essa pergunta para vocês mesmo Quando você está dirigindo para casa Você faz essa pergunta para você Quando as pessoas começam a dizer que isso não é para eles E você faz essa pergunta Quando você faz essa pergunta Você tem que pegar o seu dinheiro para vir ao seminário Ou comprar uma fita Ou comprar mais produtos Ou ter uma pasta extra E você começa a perguntar a você Vale a pena Ele não pode responder essa pergunta para você E todas as pessoas que eu vi Come across the stage Aqueles bonitos direitos E três e seis E todas essas diferentes pessoas Que vêm across the stage E todas as pessoas que caminharam aqui no palco Esses três e seis Todos os diretos caminharam aqui no palco Eles também não podem responder essa pergunta para vocês Você pode sentar com o Brigh Hart Ele não vai responder isso Tim Fowler Ou Carlos Maren Ou Terry McEwen Nenhuma das pessoas pode responder isso Somente você pode responder Quando você está dirigindo para casa tarde E você entra na sua casa Se você tem crianças E você entra no quarto deles Você olha dentro Talvez eles tenham a resposta Porque ele faz uma coisa para vocês Quando eles estavam em Genebra Olhando aquele lago lindo E você vê aquelas montanhas cobertas de neve E você vê aquela pessoa vem com aquela bandeja Com pequenas gachilhas de café Com aquele pequeno creme assim Que tem aquele gostinho de canela E aqueles biscoitos Que você não pode ser de gosto E você ouve eles tocando aquela música bonita Naqueles violinos E você olha para a sua esposa Ou se você é mulher olhando para o seu marido Você não vai se lembrar Você não vai se lembrar aquelas milhas Você não vai se lembrar as pessoas que gozaram de vocês Tudo o que você pode se lembrar é o seguinte Que é apenas mais um dia E a sua vida como diamante E é isso, é assim que toda a sua vida vai ser Ele pode dizer uma coisa Valeu a pena para ele e para a mulher dele E ele quer ver vocês nesse barco lá na Suíça Ele sabe que não existe uma pessoa nesse salão Que não pode fazer esse negócio Deus te abençoe Esperamos que as experiências compartilhadas aqui Contribuam para o seu sucesso Tanto pessoal como profissional Até a próxima